A pesquisa da USP aponta que a maioria dos casos de coronavírus em Ribeirão Preto não teve sintomas graves. O médico que fez parte da equipe que testou os pacientes recomenda ainda mais cautela nos cuidados com a saúde. O inquérito epidemiológico foi feito pela Universidade de São Paulo através do Hospital das Clínicas, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. Os pesquisadores visitaram mais de 700 voluntários que participaram da coleta de amostras. Aplicar um questionário, colher uma amostra de sangue e colher também o suave do nariz na primeira vez. Na segunda vez nós repetimos apenas a coleta de sangue, a entrevista, mas não repetimos o suave do nariz. A pesquisa concluiu que apenas 15% das pessoas infectadas pelo coronavírus aqui em Ribeirão Preto apresentaram sintomas graves com necessidade de internação e uso de respiradores. Isso significa que muita gente pode sim ter pego o vírus, mas não consta na estatística. Uma grande parcela dos infectados não adoece com maior gravidade, isso é um aspecto positivo, mas tem também um aspecto negativo que dificulta o controle. À medida que a gente não sabe quem tem, várias pessoas sem sintoma nenhum podem estar transmitindo o vírus na população. Os resultados também mostraram que a maioria dos pacientes que testaram positivo eram do sexo feminino e tinham entre 60 e 69 anos. Parte dos estudados também apresentavam anticorpos. O correspondente a 2% da população ribeirão pretana. A reinfecção pelo Covid-19 não é uma possibilidade eliminada. Nós não temos garantia absoluta de imunidade permanente contra o vírus, mesmo em quem já teve a doença. Com a cidade caindo para a fase laranja do plano do governo do estado para a retomada das atividades, a instrução da equipe médica é que os cuidados devem ser mantidos não apenas com as pessoas que têm sintomas da doença. É importante que as pessoas, mesmo circulando, continuem usando máscara, continuem praticando higiene de mãos, continuem evitando aglomerar-se desnecessariamente. Thaís Montuani para o Jornal da Clube.